Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia, do blog Kátia Vegana e hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer o bolo de cenoura feito com leite de coco Como vocês podem ver, eu tô gravando com o mesmo vestidinho que eu usei lá no bolo de cenoura feito com o suco de laranja É porque ia dar muito trabalho ficar trocando de roupa e eu tô gravando vários vídeos hoje então eu pensei, ah, já que é bolo de cenoura, vai tudo com o mesmo vestido Bom, mas vamos lá, eu vou ensinar logo a receita pra vocês Como eu falei no outro vídeo, o meu bolo preferido é o bolo de cenoura feito com suco de laranja Mas esse aqui também ficou bem gostoso e acho que vale a pena porque pode ser que tenha alguém que goste mais do bolo de cenoura feito com leite de coco que ficou uma delícia também A diferença desse bolo é que ele é um pouquinho mais encorpado, mas ele é fofo também Ele não ficou solado, como eu já expliquei lá que solado é o mesmo que vocês chamam, acho que, de um suco de embatumado, né? Bom, então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto Para fazer o nosso bolo de cenoura vegano vamos precisar de 1,5 xícara de chá de cenoura cortada em pequenos pedaços equivalente a 1 cenoura média 2 xícaras de chá de farinha de trigo 2 xícaras de chá de açúcar usei açúcar cristal 1 xícara de chá de óleo vegetal de sua preferência usei óleo de girassol sumo de meio limão 1 e 1 quarto de xícara de chá de leite de coco 2 colheres de sopa de fermento 1 colher de chá de sal primeiro, antes de fazer o bolo, vou te ensinar como fazer a cobertura de chocolate para fazer a cobertura de chocolate de brigadeiro vegana vamos precisar de 1 xícara de chá de chocolate em pó ou 1,5 xícara de cacau em pó usei chocolate em pó 2 colheres de sopa de óleo de coco 300 ml de leite condensado de coco 200 ml de leite de coco 1 colher de sopa de amido de milho antes de levar os ingredientes ao fogo misture o amido de milho e metade do leite de coco depois, junte a mistura do amido de milho com leite de coco ao restante do leite em seguida, coloque todos os ingredientes em uma panela, cozinhando em fogo médio e mexa sem parar até ferver quando ferver, continue mexendo durante 5 minutos até obter uma mistura cremosa está pronta a nossa deliciosa cobertura de chocolate vegana adicione esta cobertura ainda quente no bolo e aí e aí Agora que você aprendeu a fazer a cobertura de chocolate, vou te ensinar como fazer o nosso bolo de cenoura vegano. Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha de trigo. Coloque a mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de trigo. Mexa até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa do bolo em uma forma de preferência que tem um furo no centro, 22 cm de diâmetro, untada com óleo vegetal e farinha de trigo. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Em seguida, leve o bolo ao forno médio, 180 graus, por 30 minutos. Após os 30 minutos, quando o bolo estiver assado, retire-o do forno. Quando o bolo ficar morno, retire-o do forno. Adicione a cobertura de chocolate. Em seguida, salpique o chocolate granulado por cima. Está pronto o nosso delicioso bolo de cenoura vegano. Bom, o que eu tenho para falar em relação a esse bolo? É, tem bem pouca dica. O outro eu tive mais diquinhas. Mas esse é basicamente a mesma coisa. Em relação ao fermento, eu coloquei também duas colheres de sopa porque eu achei importante. Eu achei que esse bolo não ia dar conta, uma colher de sopa de fermento. Então eu achei importante colocar duas colheres de sopa de fermento para poder ele crescer mais e ficar mais fofo. E tem também uma outra coisa, a quantidade de cenoura também. Eu coloquei a mesma quantidade que eu coloquei no outro. Que também acho que foi importante porque não colocou cenoura em excesso. Quando coloca muita cenoura, ele termina ficando solado, né? Ou embatumado, como vocês falam no sul. E dessa vez eu usei o limão no lugar do vinagre. Porque eu queria experimentar, porque os meus bolos que eu coloco limão, geralmente ficam super fofos. Então eu acho que também ele deu uma contribuída para ficar fofo. Então tem gente que gosta de um bolo mais encorpado, né? Mais cremosinho. Então vai gostar mais desse. Quem gosta de bolo super fofo, vai gostar mais do bolo de laranja. Agora esse bolo também tem uma coisa muito legal, que é o sabor dele. Ele tem um leve gostinho assim de coco, sabe? Misturado com a cenoura. Ficou muito gostoso. Para quem ainda não viu a receita do bolo de cenoura com suco de laranja. Deixei card aqui em cima e link na descrição desse vídeo. Em relação a forma, também usei a forma com furo no meio. Até porque esse bolo foi a primeira tentativa que eu fiz. Então eu também fiz com a forma com furo no meio, porque eu acho que sempre dá mais certo. Mas vocês usam a forma da preferência de vocês, tá? A cobertura que eu usei nesse bolo foi a mesma que eu usei no outro bolo de cenoura feito com suco de laranja. Porque eu adorei essa cobertura. Eu achei que ela ficou parecendo um brigadeiro... brigadeiro mole. Então eu gostei e terminei usando nas duas. Mas vocês usam a cobertura que vocês acharem melhor. Aqui no canal tem várias. Tem uma de ganache. Tem mais umas duas. Então eu vou deixar link aqui na descrição desse vídeo. E um card pra vocês clicarem e conhecerem as outras coberturas. E aí vocês escolhem a que acharem melhor. Eu acho essa simples e deliciosa. Então eu preferi usar essa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo de cenoura vegano. Se gostaram comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau.